Em tempos de crise, Guarulhos teve o segundo pior desempenho do Estado na geração de emprego no final de 2016. Um estudo realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio, revelou que Guarulhos teve um recuo de quase 4% na geração de emprego entre 2016 e 2015. No centro da cidade, não é raro ver as filas de trabalhadores em busca de uma vaga. Estou com muita dificuldade para arrumar serviço, dois anos já desempregada, fazendo faculdade, procurando fazer cursos, mas até agora nada, nada de emprego. Ao todo, em 2016, 4.200 postos de trabalho foram encerrados em Guarulhos. No mês de novembro, a cidade teve o segundo pior desempenho do Estado. Então, eu acredito que esse ano de 2017, nós temos uma tendência de crescimento, porque nós já chegamos ao final do poço, não tem mais o que demitir, não dá mais. Alguns setores da economia ainda conseguem se manter, como vestuário, alimentação, porque são de primeira necessidade. Mas isso não sustenta uma economia, a gente tem que criar políticas públicas que consigam fazer com que o empresário tenha condições de gerar emprego, renda e investimento. Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, a expectativa é que a nova administração do município melhore esses índices. Eu estou vendo com muito entusiasmo, até com algumas ações efetivas, com a materialização do Via Rápida, que isso desburocratiza o trabalho de licenciamento das empresas, facilita a fixação dessas empresas aqui, diretamente já gera emprego. E também com o trabalho de transparência, o empresário fica muito mais confortável de fazer um investimento a longo prazo que gera essa criação de emprego. Ainda segundo a pesquisa, apenas duas atividades tiveram aumento no número total de empregados formais, na comparação com novembro de 2015, as farmácias e as perfumarias. Obrigado. Obrigado.